Voltamos com o Espaço Feminino falando hoje sobre amadurecimento precoce e aqui conversando comigo eu tenho a Edna, a Kelly, desculpa a Edna, Kelly, Angela, Kenia, muita gente, é pelo amor de Deus, vocês me entendem né? E a gente está falando sobre amadurecimento precoce, acabamos de aprender como é que faz esse porta-moeda com reaproveitamento de bando e aproveitei e chamei a Edna para terminar o programa, vamos bater esse papo com a gente né? Aqui tem uma pergunta que achei interessante porque a gente falou um pouco sobre isso, dos adultos não sentarem mais para brincar com as crianças e puxarem as crianças para o mundo deles né? E veio essa pergunta que assim foi perfeito para isso que a gente estava falando, qual a importância que esse tempo de brincadeiras tem para os futuros adultos? Fundamental né? Tudo né? Tanto que para a Organização Mundial de Saúde, brincar é um dos fatores relevantes para considerar que uma criança tem saúde, é a qualidade da brincadeira e a qualidade não o tempo né? Da brincadeira. Então o brincar ele é fundamental para que o adulto, para que a criança se torne um adulto criativo né? O mundo pede tanto hoje criatividade por parte dos adultos né? As empresas solicitam O desenvolvimento cognitivo, a percepção, a atenção, a memória, olha quanta coisa dentro do cognitivo E a solução de questões emocionais também. Muitas vezes na brincadeira a criança resolve ali coisas angustiantes para ela. Então às vezes ela pega os bonecos, os carrinhos, seja lá o que for e ela lhe resolve algo que está angustiante dentro É por isso que vocês usam até isso como terapia para as crianças, para conseguir tirar as informações da criança e para tratar. Como é que isso foi? Exatamente. A gente chama ludoterapia né? Que é a arte do brincar, através da brincadeira a gente vai fazendo todo um movimento em que a criança entenda o seu corpo né? Que ela consiga se perceber a fala dela, a escuta, as regras. Então tem um mundo, tem um leque de coisas que a gente consegue trabalhar na área lúdica né? Com a criança, no brincar né? A gente ensina a criança brincando. Fantástico. Brincando. Eu sempre falo para os pais, vocês não precisam deixar de falar nada para os seus filhos. Mas é importante entender que tem que ser de uma forma lúdica porque caso contrário eles podem não ter o entendimento necessário né? Porque muitas das queixas dos pais é que... Mas eu falo muito, eu falo para eles Angela. É o jeito que fala né? Eles já entendem. Ou seja, exatamente. Mas como ele já tem 14 anos, ele já tem 15 anos, não, ele só tem 14. Tem que lembrar que ainda é uma criança. Ele só tem 15, o cérebro ainda não está completo né? Ainda está em formação. Aos 24 anos o seu cérebro Tereza, ele se forma. Então como que você quer que um jovem, uma adolescente de 14 anos esteja pronto? Fica muito difícil. E essa demanda está deixando os nossos jovens muito adoecidos. Eu ando muito preocupada porque a automutilação, como eu já falei, o suicídio, depressão e entre outros os transtornos da vida que a gente tem muitos né? Engraçada que ao invés disso ser combatido, a indústria cria mais e mais filmes falando sobre isso, mostrando cada vez mais isso, incentivando cada vez mais isso, quando é claro, óbvio e evidente que isso era o que devia ser combatido e outro lado ser mostrado né? Por falta de informação né? A indústria cria como você falou, a gente estava falando sobre a criação de produtos né? Porque os pais acabam comprando quando não deveriam comprar porque são produtos que estimulam a sexualidade né? A sandália de salto, a roupa curta e a indústria produz mesmo, falta bom senso por parte dos pais, da família né? Como eu falei antes, como ela falou, ser pai não é fácil e o pai ele precisa entender que ele é, ele tem que estudar para ser pai, não no sentido de fazer uma faculdade para ser pai, mas precisa estar informado, precisa assistir programas como esse, precisa ler revistas, precisa informar. Eu acho que é uma boa hora então da gente pensar, claro a gente, é óbvio que a gente nota que a mulher, a menina amadurece mais rápido que o menino, então que sinais, então nós pais devemos ficar de olho, não só do lado da menina, porque nós falamos muito de menina, porque é mãe de menina, eu sou mãe de menina, mas também do lado do menino e notando esses sinais, qual deve ser o approach, como é que os pais devem chegar na criança, porque claro, marcar um profissional, um acompanhamento é muito importante, mas primeiro tem que ter essa confiança e essa relação com os pais, eu acho que é o mais importante, porque o médico é só aquela consultinha e depois é o pai e a mãe em casa né? Exatamente, acho que do ponto de vista, a gente tem que entender que o desenvolvimento ele se dá no biológico né, o corpo se desenvolve e aí os sinais do corpo em desenvolvimento, os pais tem que perceber se esses sinais estão antes do que deveria estar acontecendo, então os seios desenvolvendo antes da idade que deveria, os pelos né, então são sinais do biológico, mas às vezes está havendo amadurecimento precoce do ponto de vista psicológico, não que a criança esteja já madura para determinadas situações, mas ela está antecipando preocupações que não deveria ter, eu atendi um menino de... Preocupações, comportamentos né? Exatamente, eu atendi um menino de 8 anos, na época ele tinha 8 anos, que ele estava preocupado com em qual... A preocupação dele era, em qual escola eu vou fazer o ensino médio com 8 anos? Então essa preocupação provavelmente foi... Embutida né? Exatamente, foi criada né? Pela convivência com o irmão que já estava na fase de fazer o ensino médio, com os pais se preocupando... Até a própria escola, porque hoje em dia eles se preocupam mais com o que a faculdade vai passar, com o que vai ensinar né? Sim, mas eu costumo falar Tereza, que a escola é só uma estrutura física, tá? A gente tem um objetivo ali dentro, mas quem vai realmente né, firmar a formação da criança né, do desenvolvimento é a família Então, a Kenia né Kenia, Kenia abordou há pouco tempo a questão do vídeo né, que estava tendo uma polêmica no HBO Então, para quem não sabe, a HBO é um programa fechado, fechado, o meu filho só vai assistir se eu permitir Ok? Só vai assistir se eu permitir, diferente da Globo Desculpa falar, mas aberto que passa coisas absurdas e os pais também deixam Você tá me entendendo? Então, que parâmetro nós temos hoje? A gente precisa entender isso Se o adulto, né, o pai, o responsável não consegue ter uma direção, essa criança ela não vai conseguir Vai ser um reflexo né É óbvio, e nem o adolescente Exatamente Então, vai realmente ficar aí bem difícil Então, voltando a pergunta, numa situação dessa, qual deve ser então o approach O que o pai deve fazer na hora de se aproximar quando ele nota esse amadurecimento precoce? Porque a gente pode até tentar evitar, mas em algum momento vai chegar É limitar, é limitar mesmo, né, no sentido de... De estimular, né Isso, de não estimular determinados comportamentos e desenvolver outros através de estímulos Sempre Legal Sempre, sem estímulo não há Porque se essa criança hoje vivencia ou fala dessa forma, é porque ele tá sendo estimulado É o meio Se não fosse o meio que estivesse falando sobre isso, ele provavelmente não teria essa fala É Porque ele só tem 9 anos Com 9 anos ele tem que aprender a brincar, a respeitar a ele mesmo, ao outro, ao pai, à mãe, ao avô, aos amigos Que aí entra a questão moral, né Então, é pequeno que a gente educa, dentro dessa visão, né Isso leva tempo, atenção, né É O ENEM, pra eles, é lá na frente, não tem necessidade disso É, fi, o negócio tá feio Tá feio E eu queria falar um pouquinho pra vocês, então, assim, infelizmente, eu acho que tá começando a cair um pouco esse preconceito, esse estigma Mas eu acho que ainda existe uma barreira muito grande quanto a tratamentos da área emocional e psicológica Não só pra crianças, quanto pra adultos Então eu queria que vocês, já que vocês atuam nesse ramo, pedagogia, psicopedagogo e psicológico De falar, o que que a gente, desmistificar isso pros pais, o que que é o que a gente faz com a criança Como é que é esse tratamento, até pra dar um suporte, até um conforto do pai pra dizer, não é isso mesmo, é lá que eu vou Porque é isso que o meu filho precisa, eu não consegui fazer, mas eu quero resgatar, ainda dá tempo, onde eu procuro ajuda No caso, a psicopedagogia, ela é uma área que está entre a saúde e a educação E o papel do psicopedagogo no consultório é resgatar o prazer de aprender Muitas vezes o psicopedagogo encaminha também pro psicólogo pra haver um trabalho paralelo O trabalho do psicopedagogo não exclui o trabalho do psicólogo, cada um tem a sua contribuição Isso é importante, que não tenha competição, né? Não, não tem como ter Não deve ter Não deve ter Nós somos profissionais que devemos entender que com a união, né? Vai existir muito mais ganhos, né? Do que trabalhando no seu individual, né? Eu como psicóloga, eu posso falar o seguinte, são 19 anos de carreira Realmente houve uma evolução, hoje os pais conseguem entender melhor Melhor, é porque a gente não entende O porquê, né? Que a ciência do comportamento pode ajudar, né? Então, o preconceito que eu vejo hoje não é nem pela psicologia mais, assim, tão gritante Sim, ainda pela psiquiatria, quando há necessidade, né? Mas os pais, você, paizinho, mãe, né? Que estão em casa É importante, sim, quando buscar ajuda psicológica, né? Quando o filho pedir, né? Quando você perceber que tem algo diferente pra faixa etária daquela criança, né? E o psicólogo pode ser um profissional que vai orientá-lo, né? Eu recebo muitos casos, por exemplo, que no primeiro momento eu falo pro papai assim Olha, vamos fazer o seguinte, vamos buscar uma psicopedagoga primeiro Depois a gente vem para a psicologia, porque não é caso emocional ali Mas se permanecer É um ciclo vicioso Exatamente, você não só vai precisar, aquela criança não só vai precisar da psicopedagogia Como da psicologia e entre outros Eu acho que é importante também o pai ou a mamãe, quando procurarem essa ajuda Estarem também abertos A se aprenderem junto com a criança Porque não basta só a criança aprender e o pai não saber o que está fazendo Se a gente conversou até aqui sobre a criança como sendo um No caso do amadurecimento precoce, também outros casos, né? Se ela é um reflexo do que está acontecendo E muitas vezes a vítima não tem como intervir na criança Ou seja, tratar a criança sem envolver essa família também É impossível É impossível Quem trabalha com criança tem que abraçar a família E a família tem que entender e abraçar o médico e a criança também Infelizmente nosso programa já acabou o tempo Voou o programa, foi muito bom Mas eu queria agradecer a cada uma de vocês, meninas Mostrando mais uma vez como ficou aí o nosso porta-moeda E agradecendo a Kelly, a Angela, a Edna e a Kenya Mais uma vez dizendo que a nossa sala e a nossa casa está aberta para vocês Voltem sempre e a gente termina com a música Maior riqueza do CD Tempo de Deus Tempo de Deus Até o próximo Espaço Feminino Um grande beijo Havia um homem adornado de riqueza Suas roupas, sua mesa, nada lhe fazia falta Havia também um pobre homem no caminho Esmolas vivia pedindo E ali na porta se assentava Ele desejava se alimentar com as migalhas Que daquela mesa sobravam Tão cheio de feridas e chagas Era triste aquela situação E no seio de Abraão Ele foi descansar E o homem rico Esqueceu que o dinheiro Pode comprar o mundo inteiro Mas não compra a salvação A maior riqueza é aceitar a Jesus Cristo Seja pobre ou seja rico E morar lá em Sião Aqui na terra você pode não ter nada O homem pode até não dar nenhum valor Mas com seu sangue Jesus Cristo te comprou Aqui na terra você pode não ter nada Mais uma mesa pra você Mais uma mesa pra você está preparada E muito em breve você vai se assentar E com o reira você vai se assentar Ele desejava se alimentar com as migalhas Que daquela mesa Que daquela mesa sobrava Tão cheio de feridas e chagas Era triste aquela situação E no seio de Abraão Ele foi descansar E o homem rico Esqueceu que o dinheiro Pode comprar o mundo inteiro Mas não compra a salvação A maior riqueza é aceitar a Jesus Cristo Seja pobre ou seja rico E morar lá em Sião Aqui na terra você pode não ter nada Mas lá no céu você já tem uma morada O homem pode até não dar nenhum valor Estamos de volta com o Espaço Feminino E agora voltamos aqui do nosso espaço de artesanato Eu estou aqui com a Edna Costa Ela é artesã e vai nos ensinar a fazer este Porta Moeda com reaproveitamento de banner Isso Bonito, fácil De acordo com ela a gente vai já descobrir se é fácil mesmo Lembrando a você aí que está em casa Vai estar tudo aí para você anotar Mas se não der para anotar Cadê? Está aqui? Pegou Se não der para anotar Vai estar tudo lá no nosso site E também você pode reassistir este programa Quantas vezes quiser No nosso canal do Youtube Então fica tranquila Que vai dar para aprender Vai dar tudo certo Vamos primeiro falar para quem está em casa Então o que eles precisam Para fazer este porta moeda Então vai precisar de banner É um reaproveitamento Que é jogado no lixo Neste aqui Você pode usar banner Garrafa pet Qualquer produto reaproveitado O tecido para você forrar aqui Você corta o circulozinho do tamanho que você quiser Pode ser o zíper de 20 ou de 25 Eu tenho 30 aqui mas eu vou dobrar ele A linha de crochê e agulha só E uma argolinha de chaveirinho para poder abrir aqui Ficar mais fácil Legal Esse negócio do reaproveitamento é muito legal Porque isso aqui é tipo um plástico Isso aí é aquele banner de propaganda que é jogado no lixo Não, e é jogado no lixo E um negócio desse aqui para se decompor Sim E tem vários produtos Na natureza Demora muito Então para você aproveitar para fazer outra coisa com ele É uma ideia muito legal Então vamos lá Edna Vamos lá Como é que faz esse porta moeda? Primeiro a gente risca Corta o círculo Cola aqui Eu não coloquei esse aqui Deixei ele prontinho Já comecei uma aqui Aqui como é que tu fez? Só fez costurar? É, só costurar Essa linha Desculpa te interromper É uma linha um pouquinho mais grossa Mas pode ser mais fininha também Não tem problema não Segura? Segura Vai botar em duas Está vendo? Aqui eu coloquei duas perninhas É um metro e meio de linha Que dá para um lado todo Aqui Qual é esse ponto? Esse ponto é o caseado Aí a gente vai pegar aqui Já comecei esse lado Então aqui é do mesmo Da mesma forma Está vendo? Coloca aqui Aí a gente vai prender esse ponto aí Põe Isso Vamos lá Puxou Enfiou Vamos lá Dá mais uma aqui Segura a linha Foi Aqui Isso aqui não tem problema Que vai cobrir, tá? Aí vai aqui, ó Pode fazer assim Jogando a linha Ou Puxando a linha Ó Colocou aqui Puxou Foi interessante Ela enfiou a agulha Isso Mas ela passou o Por dentro, ó Quando ela tira a agulha Por dentro do Já fez o ponto, ó Tá Viu? Isso é interessante E dá um Esse ponto é bonitinho, né? Dá um efeito legal Isso Ó Aqui Aqui Só ir segurando aqui Com o dedo Esse zíper Essa linha de crochê Essas coisas Encontra onde, Edna? Qualquer loja de aviamentos tem Ah, legal Perfeito Tem lugar que vende Não pode falar o nome Ah, claro Tem lugar que vende Pacote com 10 Esse é baratinho O tecido pode ser Doações, né? Que tem muitas Às vezes até uma Até a linha O que você tem em casa Lá sobrando Não custou pra nada Exatamente Aproveita, né? E tem essas lojas Que fazem Tem muito retalho Que eles jogam fora Tem muita gente que doa Entendeu? Não precisa comprar Ah, legal Só o zíper A linha Até a linha Você encontra de doações É mesmo? É E tem muita gente Que faz estesanato E sobra Entendeu? Aí eles doam Olha aí Isso aí O barato agora Então é reaproveitar É reaproveitar Legal, legal Exatamente Lembrando você Que os contatos da Edna Estão na nossa tela Estarão no nosso site Tá tudo lá Você pode procurar saber E dá uma olhada aqui Em todas as outras coisas Que ela faz Enquanto a gente termina Aí esse ponto Esse pontinho Já tá acabando Tá vendo aí? A variedade é boa, né? Isso Tem várias coisas Tem bolsa Estojo Nessas cerzinhas Isso Isso aqui é o que? Uma carteirinha Pra botar cartão Moeda O jeito de dizer Pra mulher, né? Olha Porta absorvente Pode ser também Pode ser E é bom Que um pedaço Desse assim Dá pra Banner Normalmente é um negócio Enorme Aqui não tem um pedaço Muito grande Mas se você parar Pra pensar No tamanho disso aqui Quantos que dá Pra fazer um pedaço Pequeno como esse Já é muita coisa Eu acho que dá pra fazer uns 5 A mais Dá uns 3 por fileira Dá pra Rende muito, né? Rende Com certeza Olha, a gente já tá terminando E eu Fiz isso de propósito Por quê? Porque eu quero que ela Mostre pra gente Qual vai ser o ponto Que ela vai dar Depois Não, né? Pra não desmanchar O negócio todo, né? Isso Olha, isso aí é bacana Que ela já tá chegando No final do outro lado Às vezes A gente tá com um zíper maior A única diferença Do que ela fez foi Foi dobrar Ela pegou e dobrou O zíper pra dentro E continuou a costurar Isso Dos dois ladinhos Entendeu? Que dá um acabamento Melhor aqui em cima Tá vendo? Não tem problema Se o zíper que você tiver Em casa Seja um pouquinho maior, né? Pode usar Foi um metro e meio De fita De linha Que você falou? De linha É, pra cada lado Porque aí sobra um pedacinho Mas é melhor pra você Acabar De deixar a pontinha Poder fazer o nó final Com espaço, né? O suficiente Perfeito Ó, rapidinho Até aí Sem grandes dificuldades Não Último pontinho E agora É a parte da atenção Porque a gente vai aprender Como é que ela vai dar O último nó Pro negócio não desmanchar todo Não tem nenhum segredo Olha O mesmo ponto que você usa O mesmo ponto do caseado O mesmo pontinho do caseado Você vai prender aqui Você vai mais uma Faz vários, então, né? Mais uns dois ou três Que aí dá um nó bacana Ó Aí aqui O que você vai fazer? Vai abrir Vai pegar essa agulha aqui E enfiar aqui pra dentro Ó Foi E corta Ah Que aí o acabamento A pontinha que você cortar Fica pra dentro Não fica pra fora Fica aqui dentro, olha Fechadinho Ih, já tá pronto? Tá pronto Só colocar a argolinha Ah, argolinha É muito importante Pode Aqui não Porque aqui é muito fraco Pra não perder O que a gente faz? A gente abre aqui Pode puxar Coloca aqui no zíper Ó Virou Foi Então, lembrando Então, lembrando só pra você Olha Fica desse jeito Fica desse jeito Abre, cabe bastante coisa Se você quiser De repente você pode até forrar por dentro Pode forrar por dentro Isso Aí fica legal Fica legal Lembrando pra você o processo Descobrimos o tamanho que a gente queria O nosso porta-moeda Cortamos o banner O tecido Colamos um no outro Um metro e meio de linha de crochê Dobrado ao meio Ou seja Três metros então Três metros de linha Portanto, dobra pra ficar um metro e meio Pra cada lado Faz o pontinho caseado Acabou Enfiou a argolinha Tá tudo feito Edna, muito obrigada Obrigada por ser Espero que você tenha curtido E volte sempre Porque como tem tanta opção Você vai ter que vir aqui Vai ter que voltar Ensinar pra gente As outras coisas Que você também faz Com o maior prazer A gente vai pra mais um break E já já a gente volta Conversando mais Segura aí Voltamos com o nosso segundo bloco De espaço feminino Se você ligou sua TV agora Estamos falando sobre Amadurecimento precoce Mas antes de entrar nesse bate-papo Eu tenho um recado pra você aí Que tem criança ou adolescente em casa Que já me ouviu aqui falar do Cross Onde a gente aprendeu versículos E referências bíblicas Através de um musical Contando toda uma história Fantástica Uma co-produção da Boas Novas Com o Enquifilmes Depois do Cross E do Três Palavrinhas Tem um novo projeto Saindo do Forno Eu gostaria de apresentar pra vocês O Missão Arpa Dá uma olhada nisso aí Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza Do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Tel Você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante Daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil Temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Por favor! Esse é o Missão Arpa Todo musical com enredo Com história Com o objetivo de reensinar As nossas crianças e adolescentes Os hinos da arpa Que estão caindo devagarzinho Aí no esquecimento Infelizmente Porque eu acho eles fantásticos Ritmos diferentes Uma história legal Personagens cativantes Tá muito legal Já tive a oportunidade de assistir Se você quer saber um pouco mais Sobre o Missão Arpa Procura lá no YouTube Missão Arpa Ou fica ligado aqui na Rede Boas Novas Que assim que sair o DVD e o CD Nós estaremos divulgando pra você Fica a dica aí do espaço feminino Meninas Vou voltar Quem ligou a TV agora Amadurecimento Precoce E aqui conversando com a gente Eu tenho A Kelly A Angela E a Kênia Cantora Mas também vai bater o papo com a gente Por sinal Se você perdeu a voz dela No primeiro bloco Perdeu Mas fica ligado Que no final Ela canta de novo Tá bom Bem meninas Falando sobre amadurecimento precoce Eu acho que Não tem jeito melhor de começar Do que definindo Pra quem está em casa Poder saber um pouquinho mais O que que é então O que que pode ser considerado Do ponto de vista psicológico O amadurecimento precoce Do ponto de vista psicológico A gente pode considerar Como Um amadurecimento precoce Aquelas crianças Que vão dar sinais Então nós temos Iniciando falando um pouco Dessa área biológica Então nós temos aquelas crianças Que antes dos 10 anos No caso da menina Onde vai ter a primeira menarca Antes dos 10 anos Ela já vai sinalizando Que o corpo dela Está falando de forma diferente Pra idade dela Perfeito Né Então isso vai gerar nela Nessa criança Muita angústia Muita tristeza Porque ela não vai entender O que está acontecendo com ela Não está pronta ainda Não está pronta E é importante Muito importante Que a família fique atenta Porque eles vão sinalizar De alguma forma Mas eu vou continuar perguntando E eu estou perguntando como leiga Porque eu realmente não sei E eu acho que é a pergunta De muita gente que assiste Agora O amadurecimento precoce Ele é definido Somente por mudanças biológicas Ou também por atitudes Não tem como se separar Nós somos um todo Nós somos sentimentos Comportamentos Cognição Nossa capacidade de pensar De raciocinar De resolver problemas Então tudo que Tudo que está antecipado O que seria esperado Para aquela faixa etária Seria um amadurecimento precoce Tanto do ponto de vista comportamental Quanto cognitivo E emocional Não tem como dissociar O que pode causar isso Tereza Como a gente iniciou falando Dessa mudança corporal Antecipada Também O próprio meio Propiciando isso Se favorecendo Exato Então nós temos hoje O meio de comunicação A família que facilita Porque os pais trabalham muito Estão cansados Então não vivem Aquele mundo lúdico Da criança Então por não ter tempo De brincar com a criança No chão De vivenciar O dia a dia Do seu filho Termina que Para não ficar tão afastado Traz eles Para o mundo adulto Então ao invés De eles irem Eles Puxam essa criança Puxam essa criança Esse adolescente E eles não estão prontos Porque Essa demanda é muito grande Do mundo adulto Até para a gente Eu imagino Até para o adulto Hoje em dia A gente hoje Eu acho que já faz Muito mais do que um adulto Há 20, 30 anos atrás Exato Do ponto de vista Da evolução da espécie Da espécie humana A história aponta Que o desenvolvimento Está cada vez mais rápido Mais rápido As crianças Os bebês Nascem Hoje Com a velocidade De desenvolvimento Mais rápida Do que há décadas atrás Então Uma coisa É O processo De amadurecimento Está precoce Seria Esperado Para uma idade Está acontecendo Na idade anterior Na fase anterior Mas também A gente tem que considerar Que a espécie humana Está Num processo De evolução Continua As aquisições Comportamentais Cognitivas Elas Conforme a espécie humana Vai desenvolvendo Ao longo do tempo Dos milênios Vai havendo Uma aceleração Desse processo Mas Kelly Essa evolução Que o meio Que é o meio Que causa Com certeza Gera essa transformação Que a gente chama De mutação Sim Então Novas gerações Estão chegando Mais aceleradas Mais dinâmicas E As fases Que se deve Passar Com tranquilidade Não está acontecendo Qual o perigo Por isso Depressão infantil O quadro de ansiedade É grande Na área infantil Suicídio Hoje É muito comum Aos nove anos Ou seja É algo que a gente Tem que pensar Nisso Nem conhecia A palavra suicídio Então Chegando mais cedo E hoje Isso é uma questão De saúde pública Eu ia dizer Ok Então Nós todos Somos responsáveis Pelo mundo infantil Juvenil Obesidade Tudo Todos esses quadros De alterações E o que causa isso É o excesso Ou déficit Nessa área comportamental Sim Vocês podem dizer Então que Essa diferença Pode ser também Claro Pelo que ela falou Dos pais Estarem puxando a criança Mas também Ao acesso de informações Que as crianças Têm hoje Poxa Eu com nove anos No celular Eu acho que nem tinha Em casa um ainda E agora A criança com quatro anos Está com o celular do ano Assiste o jornal Vê essas coisas Na novela Ou filme É assim Há um acesso Muito fácil Da criança E do adolescente A material Por meio das mídias Que não estão indicados Ainda para Materiais Que não estão indicados Para a idade deles Então Quando A pessoa A criança Percebe esse material Recebe essas informações Está recebendo Por meio Dos órgãos De sentidos Vai haver Está comprovado Que o nosso desenvolvimento Biológico Como ela falou Também afetado É afetado pelo que a gente recebe Em termos de imagem Em termos de música Em termos de estímulos Em geral Então Se eu estimulo Uma criança Oferecendo para ela Conteúdos Inadequados Para a idade Que estão Que deveriam Ela deveria ter acesso Na idade Posterior Eu estou Oferecendo Aquele cérebro Que está recebendo Aquelas informações Material Que está Dizendo para ele Olha Pode Acionar os hormônios Porque você agora Está na outra fase E o corpo vai se modificando Então existe Uma Uma relação Entre o biológico E o social Não tem como Dissociar Um exemplo bobo Pode parecer bobo disso Mas Umas semanas atrás Eu estava Na casa dos meus pais Porque minha mãe Ia viajar E eu estava lá Com a minha filha Meu esposo A gente lá Naquele negócio Já estamos juntos Despedindo Ajuda a arrumar a mala E a minha mãe Terminou de arrumar Uma das malas Aquelas malas Que empurra a face Ela chamou A minha filha Ruth Vem cá Pega essa mala Aqui para a vovó E empurra ali Até a frente do elevador Porque aí a vovó Vai viajar de madrugada Já está lá no ponto Prontamente A minha garotinha Pegou a mala Foi empurrando no corredor Se o elevador Fosse isso aqui Ela pegou a mala E colocou bem assim Na frente do elevador Está errada? Não Mas tal que A maturidade dela Permitiu Que ela fizesse Se essa informação Chegasse para mim Com certeza Por óbvio Eu não faria o que ela fez Mas é um exemplo Bobo Mas eu acho que ilustra bem Isso que a gente está falando Eles estão Dentro dessa evolução E a nossa sociedade Vem puxando isso Cada vez mais Não falo só da família Mas a educação A própria escola Acelera a publicidade E eu tenho muito Na minha vivência Tereza Famílias que já chegam Dizendo assim Eles Ângela Só querem saber De tablet Celular No meu consultório Não tem tablet No celular Só tem jogos Chão E eles adoram Crianças que nunca Brincaram É o que a gente expõe E ali começa o processo O processo Exatamente Para que a criança entenda O que é o mundo infantil O que ela pode O que ela não pode O que vai ser legal Para ela Agora E a gente ensinando Aos pais também Porque os pais precisam De muita orientação Hoje Então O mundo está tão acelerado Que as pessoas Não estão prestando Muita atenção Nesses detalhes E isso está fazendo Todo esse processo acontecer Verdade Eu falo porque eu tenho Duas filhas são gêmeas Ai que legal E elas têm dois aninhos E cinco meses Gente Elas são tão inteligentes Que às vezes até a gente Como mãe A gente assusta Então a gente surpreende Porque é muito linda A inteligência deles Mas é aquilo que você falou A gente tem que ficar De cima mesmo E ficar né Para ensinar E não deixar A seguir O que eles sabem mesmo Porque normalmente né Se a gente for deixar Aí eles vão E vão E até ultrapassa a gente Eu costumo chamar Essa geração Essa nova geração Esses jovens de hoje De três Gs né Porque Você vê que eles Escutam Bota um fone de ouvido Escuta Tecla Eu sei mãe Estou te ouvindo mãe Vou fazer mãe Três coisas ao mesmo tempo Enquanto na minha época A gente fazia uma de cada vez Não e a gente tem que entender Que eles entendem Muito mais Do que a gente imagina A gente às vezes faz uma coisa Sim Interessa E larga a criança aqui Deixa a TV ligada no jornal Alguma coisa Achando que porque eles estão brincando Eles não estão ouvindo A notícia da violência Não estão se expondo A uma Mas sabe Tereza Existe uma desvantagem Nesse processo Que é Quando eles Dividem essa atenção Eles estão aprendendo Mas eles não estão se aprofundando É A nossa geração Era mais profunda Né Então você hoje pega Crianças Que Você Que poderia estar pronta Para Aquilo que você espera Na faixa etária Dela E ela não te dá Aquilo que você precisa Em algumas coisas Ela é super desenvolvida Exatamente Em outras coisas básicas É subdesenvolvida Eu acho que aí Está A armadilha Né Isso Porque a gente percebe Que ela é muito desenvolvida Poxa É capaz de fazer tanta coisa Que eu não fazia Quando era criança Então ela está Mas na verdade A gente acha que está Nos luz na frente Né É Mas na verdade não A gente precisa respeitar Eu acho que respeito É a palavra A criança tem que ser criança Né gente Exatamente Eu acho que é a primeira coisa Que a gente tem que aprender Claro que existem Situações E Mas são coisas extraordinárias Que a vida pode impor Que possam alguma coisa Mas no geral O trabalho de um pai Para uma criança É deixar a criança Ser criança E viver a fase de criança Exatamente Eu sempre costumo dizer Para os pais Né É Que ser pai Ser mãe Ou ser responsável De um ser Né Não é uma função fácil É muita responsabilidade É trabalhoso mesmo É difícil Educar Não é uma coisa simples É trabalhoso É o dia a dia Repetição É ter paciência Tranquilidade Caso contrário Mas sabe Eu acho que Desculpa te interromper Mas não é só a gente É a mídia Parece que o mundo inteiro Está se adaptando Para isso Eu me assusto Eu tenho uma filha De quatro anos Está certo Porque ela é enorme Ninguém diz que tem quatro Mas eu chego numa loja Para comprar uma roupa Para ela O sapatinho Para uma criança De quatro anos Já tem um salto O vestidinho Costa inteira Nua Eu vou comprar um short Não tem short Mais longo do que isso Não tem saia Mais longo do que isso Eu fico horrorizada Eu falo Gente, o que a gente está criando A gente está Alimentando Exatamente Esse amadurecimento precoce E às vezes nem porque quer Por falta de opção Isso E é o que eu mostro Por exemplo Para os educadores Para os pais Que não é culpa Dessa criança Não é culpa Desse adolescente A menos culpada É a criança Na verdade Não é culpa dele Não é uma questão de culpa Mas não são eles Que estão iniciando Esse processo Não são os responsáveis Exatamente Mas depois eles serão Mítimas desse processo Sim Porque a criança pequena Não tem necessidade Desassalto Exato Tem loja No departamento infantil Que tem sutiã Para criança com enchimento Então assim É uma coisa Bem absurda E o pior Se tem lá Sabe por quê? Porque tem pai e mãe Que compra Exatamente Sim E é tão embutido Na nossa cultura Porque se você Deixar a sua filha Escolher Por exemplo Tereza Ela vai escolher O da moda O do saltinho Mas eu Ela vai escolher Tem algumas coisas Que eu até deixo Outras eu digo Minha filha Isso aqui não é Eu falo para ela Filha não faça força de adulto Você é criança Não se preocupe Com coisa de adulto Você tem que se preocupar Com coisa de criança Sua preocupação Agora tem que ser brincar Tem que ser estudar E os pais precisam Ter essa atenção Mas é impressionante Por exemplo Nem os desenhos Estão inocentes mais Os desenhos estão absurdos É assustador Sim Aí eu vejo a minha filha Num comportamento Numa atitude Que eu falo Eu nunca ensinei Isso para minha filha Aí eu sento e falo Filha Onde você aprendeu isso? Ah mamãe Num desenho e tal E tal e tal Eu falo Aquele desenho Que para a gente Parecia ser inocente Sim Hoje em dia Eu já peguei Minha filha Assistindo um desenho Que todos os capítulos Que eu tinha visto Eram super bonitinhos Lúdicos Sim E aí um capítulo Eu vejo a menininha Dizendo Ah menino também Pode brincar de boneca Ah azul também Pode ser cor de menina Aí eu falei Peraí Poder pode Mas como Aí eu fiquei assim Eu falei Olha Para a menina Tudo bem Ela vai Se eu poupar ela agora Alguma hora Ela vai ser exposta Mas que confusão Que eu vou criar Na cabeça de uma criança De quatro anos Ela não tem que estar pensando Nisso ainda Até os doze anos A criança tem Não tem ferramenta ainda Para discernir O que é certo O que é errado O que é bom Ela precisa da orientação Dos pais Então você é uma mãe Esclarecida E vivenciou isso Com sua filha Imaginemos as mães E os pais Que não tem Esse esclarecimento Que você tem Como ela falou Ser pai e ser mãe É muito difícil Muito difícil E acredito que os pais Eles precisam Minimamente Dentro da condição De cada um Ter acesso A informação Buscar Entender O que é ser pai O que é ser mãe É uma coisa que a gente Tem que assistir O que os nossos filhos Estão assistindo Tem que procurar Saber o que interessa a eles O que eles estão vendo Porque Querendo ou não Ainda mais pais Que não estão muito em casa Acaba que isso toma Uma influência Sobre a criação E a vida da criança Maior do que a nossa Interessante É muito comum A gente ver no cinema Um filme com a faixa etária 12 anos Por exemplo E crianças de 8 anos Assistindo Porque os pais Estão presentes Então a lei permite Que se o pai estiver presente A criança pode assistir o filme Que está além da faixa etária dela Porém a presença do pai Não garante Que a criança Vai processar a informação De uma forma equivocada O pai estar do lado Não significa o pai estar dentro Não é proteção Para que aquela criança Possa interpretar De forma equivocada Esse papo ainda vai dar Muito pano para manga Mas a gente tem que ir para o break Segura aí Que já já a gente volta Falando mais sobre amadurecimento Precoce Vai Gosta de abraço De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá querida Seja bem-vindo Seja bem-vinda Seja bem-vindo Nós somos mulheres Seja bem-vindo ao seu espaço Esse é o espaço feminino Você está na Rede Boas Novas Nós somos a maior TV cristã do Brasil E a maior produtora de conteúdo cristão Da América Latina Que prazer Saber que você ligou sua TV E deixou a gente entrar aí na sua casa Para bater um bate-papo Super especial Hoje nós vamos falar sobre Amadurecimento Precoce Mas antes de falar sobre isso Vamos chamar você que está em casa aí Para continuar fazendo A Boas Novas Variadas E o espaço feminino Do jeito que você gosta Participe com a gente Mande sua sugestão de tema Mande seu comentário A sua receita De repente uma sugestão de cantor Que você queira ver cantando aqui Você faz o espaço feminino E para participar é muito fácil Anota aí Nosso e-mail é Espaço Feminino Arroba BoasNovas Ponto TV Nosso site www.boasnovas.tv E o nosso WhatsApp Código 21 9 8151 0069 Código 21 9 8151 0069 Participe com a gente A sua participação É super importante para a gente Para conversar hoje Sobre amadurecimento precoce Nós temos a Kelly Campos Que é psicopedagoga Seja muito bem-vinda Obrigada Mais uma vez Também temos Angela Marques Que é psicóloga E diretora do espaço terapêutico Multiplicar Seja muito bem-vinda Eu que agradeço a Tereza Pelo convite No artesanato Hoje temos a Edna Costa Ela vai nos ensinar A fazer porta-moeda Com reaproveitamento De banner É isso mesmo? Isso mesmo Seja bem-vinda Obrigada É difícil? Não Muito fácil Tem certeza? Rapidinho faz Aprende muito rápido Você se interessou aí Por esse porta-moeda Fica ligada no espaço feminino Que já já A gente vai aprender a fazer E na música A cantora Kenny Elizandra Seja muito bem-vinda Muito obrigada Muito obrigada Pelo convite Desde já eu agradeço Estou muito feliz Por estar participando Aqui com vocês Mas eu digo isso Para todos os cantores Mas não custa nada Dizer para você também Está convidada Para bater esse papo Com a gente Sim Obrigada Vamos bater um papo E a Kenya veio cantar para a gente As músicas dela do CD Tempo de Deus É isso? Fala um pouco para a gente Desse CD Do seu ministério Como é que funciona? Eu canto desde os três anos de idade Uau Gravei o CD Com o produtor Rogério Vieira Ano passado No mês de abril Só que o Tempo de Deus Não é o nosso tempo É É Então o meu CD saiu agora em maio Tem apenas alguns meses Olha aí E eu estou aqui Estou muito feliz Muito mesmo Por Deus ter preparado E abrido essa porra Aberto essa porta Para mim aqui Eu desde já agradeço Muito, muito E começou assim Estou aí Louvando ao nome do Senhor E eu queria aqui Te dar Um presente Com a minha dedicatória Vamos receber Quem não gosta de receber um presente Olha gente Deixa eu mostrar para vocês O CD da Lisandra Dá para a gente cair? O CD da Lisandra O Tempo de Deus Nada mais oportuno Como tu contou Gravou no passado Mas saiu agora Um bebezinho No Tempo de Deus mesmo No Tempo de Deus mesmo E as promessas para esse CD Vão se cumprir Começando agora Porque a gente quer ouvir O que Deus tem para falar Através da sua música A música é Tempo de Deus No CD O Tempo de Deus Os passos é todo o seu, Lisandra Amém Quantas vezes lutei Quantas vezes chorei As madrugadas Eu nem sei contar Esperando uma resposta Procurando uma palavra Que pudesse essa dor aliviar Mas na prova Eu aprendi que pra tudo existe um momento No relógio de Deus está marcando o meu tempo Escolhi esperar Não vou fracassar O choro dura uma noite Mas o dia virá É no tempo de Deus que tem virada Deus clareia a tua estrada Tirando os espinhos Abrindo o caminho Caminha contigo nessa jornada É no tempo de Deus que você ora Ele te entrega a vitória E quando parece que vai ser o fim Ele diz, filho, eu estou aqui Chegou a sua hora Mas na prova eu aprendi Que pra tudo existe um momento No relógio de Deus está marcando o meu tempo Escolhi esperar Não vou fracassar O choro dura uma noite Mas o dia virá É no tempo de Deus que tem virada Deus clareia a tua estrada Tirando os espinhos Abrindo o caminho Caminha contigo nessa jornada É no tempo de Deus que você ora Ele te entrega a vitória Ele te entrega a vitória E quando parece que vai ser o fim Ele diz, filho, eu estou aqui Chegou a tua hora É no tempo de Deus que você ora É no tempo de Deus que tem virada Deus clareia a tua estrada Tirando os espinhos Abrindo o caminho Caminha contigo nessa jornada É no tempo de Deus que você ora É no tempo de Deus que você ora Ele te entrega a vitória E quando parece que vai ser o fim Ele diz, filho, eu estou aqui Chegou a tua hora Ele diz, filho, eu estou aqui Chegou a tua hora Amém.